Olho pra ma cara de si pai vai Olho pra ma cara de que eu vou vou Acho que sei tal onde cê vai vai Danchili sei que você gosto Olho pra ma cara de si pai vai Olho pra ma cara de que eu vou vou Acho que sei tal onde cê vai vai Eeei Vai puxar? Vamos assim, posso puxar? Então vamos assim, eu vou puxar hein família Chegando a luz, as vocês são incríveis, mano, não dá Tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim Vem com nois, vem com nois, vem com nois, vem com nois, vem com nois Calma ai Mata esse cara no trap 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 Não tinha mirado porra Me te vira, mente já conspira Tá ligado mano que eu vou te matar Tô ligado tuta que você é fraco Com uma rima na batalha agora eu vou te mandar Esse cara aqui não dá Sinceramente eu vou te expulsar Ô seu chinês arrombado Foi você que trouxe o corona pra cá Ô seu chinês arrombado Praga internacional Eles tão percebendo Mas a dengue mata geral E no Brasil não tão nem vendo Ei, sabe por isso mano? Eu acho isso uma parte muito animal Tipo de país de hipocrisia que procura laço internacional É, eu olhei a cor da sua lupa O fã vai se preocupar Sua levada é horrorosa É por isso que meu amigo Hoje eu vou dar um tapa na pantera cor de rosa Vê se você entende Tu não é do trocadilho Então vamos no teu jogo É, só que você tá vendo que na minha cara Abraço cruzado tá fazendo o papel de bobo? Carai, que marra que você adquiriu Cê maldade meu mano, o que aconteceu? Parece até que a sua mente faliu Você esqueceu da surra que eu te dei no coliseu Fica quieto no contato Cê maldade você falou que até eu sou o Corona Na verdade nós já desenrola Só que é no Corolla mesmo que o Salvador quer pegar carona Mano, você tá falando sobre a dengue Meu tuta, você tá ligado que a ideia já consome Eu só fiz uma brincadeira com o cara Até porque não há doença, mas tá que nem a fome Certo? Esse cara deve tá brincando Sinceramente, sem ideia feia Cê não lembra do pau que ele deu no coliseu Cê não lembra dos pau que eu já te dei na aldeia E você vai tomar no cu Já te dei pau na aldeia, no Santa E no Rio Grande do Sul Aqui, agora na batalha cena meu parça Fiz a piada com o cara Mas a piada só um ri, ela não tem graça É, só que a levada que eu faço agora Cará, é extraordinária Você tem que entender uma coisa Nossa levada agora é que nem a párea Você tem que entender a sua rima da alma imaginária Ó, ele me bateu no coliseu Tudo que vai voltar hoje E eu te espanco na tua área Minha área é o mundo É o hip hop Cê entende? Pode pá Porque na verdade o cara até falou de dengue Eu escuto o emicida Então zica, vai lá Assim que eu trabalho na rima Sem maldade mano, agora o que aconteceu? É que felizmente você pode ter ganhado Mas hoje o trombou o Apollo Um momento que se fudeu Barulho pra essa batalha família Barulho pra cima de Salvador e Fampo Apollo e Big Mike Apollo e Big Mike 1x0 Mas tudo que vai Tudo que vai Tudo que vai Tudo que vai Até o mic pra mim Puxa um grito lá da minha área Puxa lá cachorro Fala assim ó Sai Bolsonaro do Botico do Brasil Cadê o flash pra mim brilhado? Tô tendo flash Como é que é? Como é que é o grito? Sai Bolsonaro do Botico do Brasil Eu não apoio Bolsonaro Que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do Botico do Brasil E toma do Bolsonaro Lá pra puta que o pariu Sai Bolsonaro do Botico do Brasil Vem! Vem! Sem maldade Apolo Espera o beat rima E ele vem Vai pra puta que o pariu Bolsonaro Salvador e o Fampo também Vai todo mundo junto Igual vocês Porque cês são esquisito Até porque é zica Vai lá e cês sai sabotagem Escutando mosquito É Eu vou ter que te explicar Eu falo pra pateia Você vai ter que agora Entende a minha ideia Se você tem alguém Que quer inspiração Então se assemelhe Vou pra puta que o pariu Em vez de matar o Bolsonaro Eu vou mudar a mentalidade dele Muda a mentalidade Isso que cê falou pra mim Não é verdade Eu acho que a diferença A gente tem que pregar Mas não vale a pena anotar Pra quem não é disposto a mudar Se tô emicida Na batida eu já componho Ele falou zica Vai lá e realize o seu sonho Fechou já é desse jeito Pra mim é sem B.O. Sou a Aedes egípcio É o passinho do faraó Só que aqui cê se fudeu Faz o passinho do faraó Mesmo assim não fará o verso Melhor do que o meu Tio Aqui comigo Oh 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 Aham 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 Independente do que eu faça Nessa praça Pra esses pela nunca tá bom Só que vocês é novinho Vai morrer cedinho Igual o alto tacamão Não Ei É É É É É Você falou que eu não tô disposto a mudar O Fampa veio para Sampa Eu vou ter que te informar De qualquer jeito a gente trampa Eu vou ter que te contar Porque aqui é tudo de improviso Eu vim parar mudar a situação E também mostrar que o RJ tá vivo O 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 Gordo e risonha, cê não conhece? Sou milionário do sonho! Mano, você é um retardado! Você esquece melhor que os outros, eu sou melhor do que eu do passado! Isso você não entende, não fará o verso melhor do que o meu? Eu tô com o flowzinho de Sansão, pra esses seus flow que é de fariseu! A língua é essa batalha familiar! Terceiro! 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 Você ganhou! Você vai, é isso, vamo aí! Papai vs Apolo! Puxa um grito, puxa um grito monstro, é assim ó! Eu roubei um HB20 e atropelei o Trump, o que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue! Depois de levar a nave, nós levamos pro desmanche, o que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue! Você até falou até do Sansão, mas cê sabe que é cuzão, por isso é sem desculpa! Como que você quer falar até do Sansão, sendo que o Salvador Dalila, que é sua dupla! Aí não dá pra cê falar merda, sem maldade mano, o rap vai sentir na pele! O engraçado é sem limite, cê não vai caixar no beat, nem se invoca as pirâmides de Gisele! Várias pessoas elas estão representando na aldeia, você sabe que agora eu já vou constituir! Ele quer falar que é o Salvador Dalila, mano! Mina representa, vai pegar a rima Lili! Porra! Ela é brava, representa muito mais do que você! Ele falou no R.J. tem vários melhores foda-se, eu só vim aqui pra mandar eu proceder! Cê veio mandar eu proceder, mas sabe que vai se fuder, por isso mesmo que na batalha eu dou trabalho! Hoje se fudeu que a Lili tá de lalá, porque esse jacaré bebeu água pra caralho! Aê! É que eu faço um verso! Cê maldade meu mano, então me ouça! Porque o Apolo vai chegar no rimando, eu desenrolo a rima boa e hoje eu tenho a força! Nossa! Esse cara é inovador! Tá enjoado? Vai tomar um engove! Ele é tão fã do R.J. que mandou a rimar do MT no estadual de 2019! Isso é verdade! Sabe que rimando eu vim de Vila Isabel, Terradinho e Martim e Noel! Desculpa meu amigo, essa foi a batalha contra o Neo! Mas cê acha que eu assisti essas porra? Cê maldade meu mano, eu nem te ouço! Ganhei de você, do Neo, do Magneto e do Leal! Pode pra que o R.J. hoje tá no meu bolso! Aê! 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 Eu só falei isso porque cê não respeitou, então cê ouvi essa poesia! Pra mim não importa se R.J. ou SP, porque pra realizar o sonho não existe geografia! Verdade! Isso daí é uma verdade! Vou ter que te explicar agora porque o Fampa tem a sagacidade! Vou ter que te explicar porque o Fampa aqui elabora! Ganhou de todo mundo do R.J. Era esperança do Nacional ir para a SP! Você já foi embora! Não! Cê maldade mano, você tá ligado? Que agora mano, pra mim você é um arrombado! Porque eu rodei várias batalhas! Você sabe, Nacional não é a única forma de representar o Estado! Fica quieto não mano! Cê maldade como eu disse, eu ganhei o Coliseu! E cala sua boca que cê está todo no terceiro! Porque é o arrombado da sua dupla que correu! Não! Fã! 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 Sabe por que ele correu? Eu vou ter que te contar porque é aqui onde eu me destaco, ele correu porque ele é correria! Todo dia você fica no seu sofá lá coçando um saco. Porque tu tem boy, fã aqui já faz a rima agora e ele constrói! Essa aqui é a diferença, mano. Você quer rimar duas, o Fampa aqui te destrói. Acabou? É isso. Barulho pra essa batalha familiar! Barulho pra cima de Apolo! Barulho pra cima de Fampo! Família, grita com vontade aí, mano. Família, grita com vontade. Pra um som, vou retificar. Barulho pra cima de Apolo! Barulho pra cima de Fampo! Apolo é bom! Que satisfação, mano. Tamo junto! Tchau, tchau!